O que é o Conflito? Eu vou falar sobre o tópico aqui dessa discussão toda, a espondilulistese e do jeito que a gente trata fundamentalmente. Eu quero colocar a coisa bem prática. Vocês já ouviram um monte sobre a importância do alinhamento, mas os sinais e sintomas, para mim, são fundamentais. A gente não trata a espondilulistese sem sintomas. Os sintomas, fundamentalmente, são sintomas de estenose. O sintoma mais importante é a claudicação. A dor irradiada para as duas pernas, mas que piora quando caminha e limita a caminhada e melhora quando vai no supermercado. De forma que, se o paciente não tem esses sintomas, mesmo que tenha espondilulistese, na nossa opinião, isso não é o caso cirúrgico. A gente só observa. E o objetivo cirúrgico sempre é o mesmo, é estabilizar, descomprimir, mas muito importante é, pelo menos, manter alinhamento, se não corrigir. Vocês acabaram de ouvir isso. E, se possível, não piorar o paciente. Ou seja, as técnicas minimamente invasivas fazem sentido por essa razão. Existem múltiplas formas de fazer artrodese. Por sinal que a gente artrodesa, quando tem mais dor lombar do que dor nas pernas, descomprime quando tem mais dor na perna do que dor lombar. Essa coisa não muda em lugar nenhum. Aliás, a discussão entre europeus e americanos é sempre essa. O americano artrodesa quase 100% e o europeu descomprime quase 100%. Existe uma briga bastante grande. Anatomia de interesse. Nós estamos falando de um acesso lateral. Vocês sabem que eu tenho um conflito grande nisso. E, fundamentalmente, nós estamos falando sobre atravessar ou não opções, mas brigar ou aprender como tratar e não machucar o plexo lombar. Vocês sabem que existem essas camadas 3 musculares na periferia, o retroperitônio, e na sequência tem o psoas e o quadrado lombar aqui. Então, a gente entra por aqui e trabalha aqui, ou você vem por aqui e trabalha aqui, que é o olife. Nós vamos conversar sobre isso. O importante é que essas técnicas preservam a musculatura posterior. E por que isso é importante? É o tamanho da incisão que define minimamente invasivo? Não. É a agressão ou não, a lesão ou não dos músculos estabilizadores da coluna lombar, que são os músculos posteriores. O que é a propriedade mais importante do acesso lateral? É a descompressão indireta, que durante muitos anos eu tive bastante dificuldade em convencer os colegas, não só aqui no mundo inteiro, mas que hoje em dia todo mundo parece que nasceu sabendo. Você, quando tem uma diminuição da altura do disco, você tem um abaulamento, as facetas se deslizam fechando o forame e o ligamento amarelo se espessa na realidade porque se dobra sobre si mesmo. Uma vez que você coloca um espaçador, você traz para dentro esse bulging que tem aqui, esse abaulamento, as facetas, se não estiverem fusionadas, elas escorregam de volta, esticam o ligamento e com isso produzem 100% a descompressão indireta. Vou repetir, 100% a descompressão indireta. E por que é 100%? Porque as facetas foram capazes de escorregar. Então, vocês já sabem, a contraindicação é quando as facetas não escorregam. Facetas fusionadas, facetas bloqueadas umas sobre as outras. Então, a descompressão indireta, vocês veem aqui no pré e no pós. Nós fizemos estudos bem feitos, prospectivos, etc., para provar e também aprendemos as contraindicações. Uma faceta como essa, grande como essa, em primeiro lugar, a gente sempre pede uma tomografia para entender melhor a faceta e se ela tem bloqueio, se ela tem algum tipo de ancoragem que vai impedir ela de escorregar e, portanto, a descompressão não vai acontecer. Outra contraindicação é quando existe, claro, uma estenose congênita. O tamanho do implante que a gente coloca dentro do espaço é muito importante. Muito importante porque traz estabilidade. É muito importante quando ancora na cortical, portanto, até para o paciente mais idoso, funciona melhor do que, por exemplo, um implante como o Olif, que tende a ser mais curto e nós vamos falar sobre isso e tem maior chance de criar subsídios porque não se apoia na cortical. Então, um pouquinho da disputa recente entre Olif e o acesso lateral. O Olif foi criado pelo risco ou pelo medo do risco da lesão do plexo, ou seja, é conhecida como o acesso pré-pessoas, você puxa o pessoas, disseca o pessoas em vez de entrar através do pessoas. Quando você coloca através do pessoas, o queijo entra perpendicular. Quando você entra oblíquo, você entra mais em direção ao peritônio, ou seja, é uma cirurgia mais aberta, você tem que dissecar mais o peritônio e entra nessa área de transição entre o pessoas e os grandes vasos. Ou seja, já veem que aí tem outros riscos. Se evita os riscos dos nervos para criar possíveis outros riscos. Esse é o corredor do acesso do Olif. É mais anterior. Aqui não. Aqui é o Ex-Lif, que é protegido por uma camada de músculo das estruturas que estão posterior. Quando você não tem essa camada, você vai em direção aos vasos. Sabendo bem a anatomia, evitando os vasos, claro, você não vai ter problema. O que eu estou vendo nos Estados Unidos é que mais e mais, por causa disso, eles precisam de um cirurgião de acesso. Por quê? Se você romper um vaso, você, cirurgião de coluna, vai ser capaz de estruturar, através de um acesso minimamente invasivo, uma ilíaca. Então, você tem que pensar. Se existe potencial complicação, você tem que tratar a complicação. Ou saber tratar a complicação. Outro potencial complicação do Olif é o Ureter, que está logo na região. O que o Pessoas traz de risco? Traz de risco um risco neurológico, principalmente em L4 e L5, vocês veem que o plexo está mais para frente. Muito bem. O plexo está mais anteriorizado, mas quando o plexo está mais anteriorizado, ele também está mais alto no Pessoas. Existem muitos estudos da aplicação do acesso lateral espondilolistese. Eu não vou entrar em falar sobre isso. Um pouco de stand-alone. Nós descobrimos pela nossa própria experiência, vou mostrar dois casos bem diferentes, stand-alone. Um com resultado bom, outro com resultado ruim. Hoje em dia, a gente não usa X-LIF, o acesso lateral, sem suplementação com parafusos. Então, L4 e L5. Qual que é o problema? O problema é o risco do plexo. O acesso direto lateral permite a gente colocar queijos bem grandes. E essa é uma das grandes vantagens. Mas para você acessar L4 e L5 com o plexo e colocar um queijo 26 milímetros de largura, você tem que aprender a trabalhar o plexo, trabalhar anterior ao plexo e saber chegar suficientemente, seguramente, posterior ao disco, para que você tenha espaço para isso. Um pouquinho da anatomia do Pessoas em L4 e L5, porque quando a anatomia do Pessoas está alinhada com o espaço, esse é um caso simples, relativamente simples, para um acesso lateral através do Pessoas. Quando o plexo é um plexo Mickey Mouse, é considerado uma contraindicação. E o que que, na realidade, significa o plexo Mickey Mouse? Plexo Mickey Mouse significa que é um caso de nível de transição. Quer dizer, o L4 e L5, na realidade, é um L4VT, é um L5, L6. É um caso que você realmente não deve trabalhar lateral. E como é que eu faço, num caso tradicional, simples, em L4 e L5? Eu vou com o meu primeiro dilatador e encontro, no meu caminho, o plexo. Tem duas formas. Ou você vai um pouco para frente, ou você angula o seu trajeto. O que que significa isso? As duas coisas estão certas. O que eu prefiro, eu angulo o trajeto e entro embaixo do nervo. Portanto, o meu primeiro dilatador chega bem posterior, muito perto do canal. E uma vez que eu fixo o meu afastador no disco, eu reposiciono o meu, antes mesmo de fazer a disectomia, eu reposiciono o paciente e reposiciono o meu afastador. De formas que eu tenho um campo de futebol para trabalhar de posterior a anterior. Eu entro embaixo do nervo. Se você entrar na frente, você vai ter que escorregar. E eu não sou muito bom nessa manobra gozada, que o meu filho faz dessa forma. Ou seja, funciona dos dois jeitos. Alguns casos. Então, paciente de sexo masculino, idoso, minha idade. E tem uma atípica clínica, que é a claudicação neurogênica. Portanto, esse é o paciente que tem 50-50. Dor lombar, dor na perna. Esse paciente precisa artrodese. E que tipo de escorregamento? Ah, é grau 1. Mas é só isso que a gente precisa saber? Não. Para nós é muito importante saber se tem ou se não tem instabilidade mecânica que a gente verifica no raio-x de flexão e extensão. Então, neste caso, nesta época em que eu estou mostrando esse caso, a gente ainda fazia stand-alone. Vocês veem que houve reposicionamento dos corpos vertebrais relativamente. Parece que ainda existe uma pequena listese. Mas seguramente vocês entendem que houve uma descompressão indireta clara nesse caso. E vocês veem, depois de 24 meses, vocês veem o sinal de fusão óssea. Nem sempre você vê fusão através do cage, mas os resultados clínicos são muito bons. Segundo caso, uma espondilolistese um pouquinho mais avançada e a diferença é que no raio-x de flexão e extensão tinha movimento. Ou seja, a gente considera uma instabilidade mecânica. E nesta época, então, a gente suplementou com um parafuso. Vocês veem que num terceiro caso, ainda grau 1, com colapso discal, a gente inventou de fazer o stand-alone. E esse era um caso que tinha instabilidade mecânica. E o que aconteceu, vocês veem o subsidence aqui na frente, perda da altura discal, às vezes o que acontece é uma re-estenose por subsidence, ou até perda do alinhamento, que a gente aprende com a Virgínia todos os anos, é muito importante. Então, a razão da importância de trazer, se possível, a espondilolistese para o lugar, eu sempre digo, é o alinhamento. E uma das formas que eu controlo alinhamento é a diferença entre a lordose do disco acima e a lordose no pós-operatório. Vocês veem que existe uma correção da compensação do disco adjacente, tão fundamental para prevenir a patologia do disco adjacente. Então, vocês sabem que o acesso lateral é um acesso seguro, principalmente para L4 e L5, porque se vocês não fazem lateral para L4 e L5, eu não sei nem para que vocês fazem lateral, porque 75% da patologia é nesse nível. Existem riscos neurológicos que vocês aprendem a evitar e não a combater nas palestras. E aprender cirurgia é o nosso dever. Muito obrigado.